Pra defender, é o Fraga que vai, bateu forte, Fraga, atento Dida Deu certo com o piquete, tentou o cruzamento, a bola ainda sobra, trabalha o Vitória Gol! Claudinho para o Vitória Faz o Mazzaro, o Vitória, o Claudinho, camisa 9 O Vitor Hugo que vai, cobrança da falta, passa pra linha de fundo O Vitor Hugo se atrapalhou, aí o Vitória parte para o segundo gol, Paulo Isidoro, chutou Passa a esquerda de Ferreira O Sérgio Alves, este trabalha bem aí, o Sérgio Foi bom trabalho, chega na área, Sérgio Alves, bateu Chegou Júlio Xavier Uma boa triangulação do Ceará e a bola nos braços de Dida Chega na tabelinha, João Ângelo saiu Soltou, foi na segunda, o Vitória que tenta E perde um gol incrível Chega Mirandinha Bom lançamento, Júnior Xavier, chegou para a conclusão Bateu pra fora a linha de fundo Agora o Vitória Tem Claudinho livre no meio, é o Alex que vai, lançamento para o Claudinho João Ângelo está no gol, aí o Claudinho bateu Gol Claudinho de novo Agora no placar, Vitória Dois Ceará zero Claudinho faz o gol do Vitória Trabalha o Ayrton Desarmado pelo Claudinho Aí o Vitória Pode marcar o terceiro, Claudinho Gol Três vezes Claudinho Vitória faz três a zero E humilha o Ceará aqui no PV Agora Vitória três Três gols de Claudinho Ceará zero Com Mirandinha Bateu forte Mirandinha Assustando Dida Consegue o Vitória Aí o Alex Pode marcar mais um Bateu Alex João Ângelo Fai Apois de Deus Altíssima